René, e quando que você chegou aqui em São Paulo? Há quantos anos atrás? Final de 2013, mais ou menos 6 anos E eu vinha pra abrir os shows das bandas Você já veio como músico? Eu vinha como cantor pra abrir os shows do Acácio Que nessa época ele tava muito bem aqui Foi em 2013 pra 2014 Aí eu vinha, passava um final de semana, abria os shows dele e voltava Isso durante mais ou menos um ano e meio, dois anos Aí a partir daí a gente começou a ganhar espaço e eu vim pra morar mesmo